Desde quase sempre estamos muito acostumados a ver a mídia mostrando o tiranossauro lutando contra outros dinossauros, né? E na grande maioria das vezes, o Rex acabava levando a melhor, vencendo seu oponente facilmente e às vezes sem muito esforço, chegando a ser ridículo na maioria das vezes, principalmente lutas contra herbívoros, que morrem sem praticamente reagirem. Mas na vida real as coisas eram bem diferentes, para um tiranossauro vencer lutas contra herbívoros em especifico, ele tinha que ralar, pois o risco de morte e a dificuldade eram muito altas, e em alguns casos as maiores chances de vitória estavam contra ele. A vida do rei dos dinossauros não tinha nada de fácil. Mas vem cá, e se eu te dizer que até certos mamíferos podem acabar com o Rex, você acredita? Olha, talvez não. Mas é por isso e mais que estou trazendo esse vídeo para vocês, então eu lhes apresento o top 5 dinossauros herbívoros que poderiam eliminar facilmente o tiranossauro Rex. Sim, o mamífero está nessa lista, e esse mamífero se chama Paleoluchodon namagicus, um enorme elefantígio que habitava a Ásia no período Plioceno ao Holoceno. Paleoluchodon foi possivelmente o maior mamífero que já andou na Terra, pois media entre 5,2 metros de altura e pesava incríveis 22 toneladas de peso. Paleoluchodon possuía um giro em eixo rápido e muito eficaz, pois poderia praticamente virar parado. Ele também carregava dois longos e grofos marfins sem muitas curvas e apontados para a frente, sendo assim muito eficazes em lutas e defesa contra outros predadores, fora seu enorme tamanho e músculos. Com seu tamanho maior que o próprio tiranossauros, longos marfins, peso e altura colossais, o Paleoluchodon seria um animal que o Rex talvez nem caçaria, quando adultos, claro, pois seus marfins eram longos demais e isso dificultaria a aproximação para um ataque do Rex. O tamanho do Paleoluchodon seria muito intimidador também, suas investidas poderiam ser mortais para o tiranossauros, mas se talvez o Rex tentasse atacar, nas grandes maiorias das vezes ele acabaria morto, pelos marfins ou pelo próprio peso do Paleoluchodon. E em quarto lugar, Edmontosaurus anectens. O Edmontossauro possuía entre 9 a 10 toneladas e media aproximadamente 10 a 12 metros de comprimento. Edmontossauro foi um dos maiores membros da sua família, a Hadrossauridia. E aliás, Edmontossauro foi um animal que conviveu ativamente com um Tiranossauro Rex. Edmontossauro era um animal que poderia crescer mais que o normal, podendo eventualmente atingir suas 14 toneladas de peso. As armas que um Edmontossauro adulto teria contra um Tiranossauro seria seu peso, patas dianteiras e traseiras, sua cauda musculosa e até mesmo seu bico, que apesar de não ser afiado nem pontudo, poderia dar uma dorzinha boa nos seus oponentes. Um Edmontossauro não teria muitas chances contra emboscadas de Tiranossauro, porém, se fosse uma luta cara a cara, Edmontossauro teria sim mais chances de vencer, criando assim uma luta bem acerrada. A primeira tentativa de defesa do Edmontossauro seria a intimidação, pois se erguendo e ficando bípede, ele poderia dobrar de tamanho, ficando maior do que já era. Se isso não desse certo e o Rex não recuasse, logo em seguida poderia usar em vestidas pesadas na cara do Tiranossauro como tentativa de defesa. Mordidas, rabadas e empurrões também seriam usados contra o predador, e o resultado é, eventualmente, seria a vitória do herbívoro bico de pato. Em Hell Creek, duas espécies de Triceratops habitavam aquele local, Triceratops horridus, que possuía suas 7 a 8 toneladas de peso, e o Triceratops prossus, que era mais pesado, possuindo 9 toneladas de peso, mas que eventualmente poderiam atingir as colossais 12 toneladas. E que, aliás, ambos os Triceratops também foi um dinossauro que conviveu com o Rex, como vocês já devem saber. Pois os dois sempre foram vistos pregando lutas épicas na mídia, mas na maioria delas, o Triceratops perdia, e não era bem assim também. O Triceratops era um animal muito ofensivo, pontudo e sangrento. Na vida real, para um Rex caçar um Triceratops, ele teria que emboscar, pois uma luta a caras e bocas não seria muito bom para o lado do Predador. Pois os Triceratops eram animais de bando, ou seja, viviam em grupos, e isso não era uma boa notícia para o Rex. Mas vamos supor que o Rex irá lutar só com um indivíduo adulto. Bom, as armas que um Triceratops seria contra o Rex são os seus três chifres, dois longos pontudos e um chifre nasal reduzido. Seu bico córneo, afiado e pontudo, que também seria usado como arma eventualmente, e seu escudo ósseo, ou folho ósseo, localizado atrás da cabeça, que serviria também para proteger o pescoço do animal. Uma luta entre esses dois animais seria épica e mortal, mas as chances de vitória em uma luta vista por vista seriam maiores para o Triceratops, pois ele estaria na defensiva e não atacaria primeiro na maioria das vezes, fora seus chifres na sua cara que seriam vantajosos para o Triceratopsígio. Em segundo lugar, Anquilosauros magniventris. Anquilosauros foi também o maior membro da sua família, a Anquilosauridia. O animal possui em média 7 a 9 metros de comprimento e pesava entre 7 a 9 toneladas de peso, apesar de se ter teorias do animal ter pesado até mais, como incríveis 11 toneladas. Mas isso ainda está muito duvidoso e é algo ainda sublime para se garantir. As armas que um Anquilosauros poderia ter contra o Rex seria sua blindagem rígida, feita por osteodermas de diferentes tamanhos e formas, e seu couro endurecido, com o objetivo de tornar o animal cada vez mais difícil de seu corpo ser afetado. A blindagem estava localizada desde a sua cauda até seu focinho e nas laterais do seu corpo. Também possuía uma clava óssea, que funcionava como uma bola de demolição, pois a tal clava poderia atingir forças o suficiente para desintegrar ossos, principalmente as pernas de seus oponentes. Sua cabeça também tinha proteção, já que lá tinha 4 chifres superiores apontados para cima e inferiores apontados para baixo, fora a blindagem abaixo da sua mandíbula. E essa proteção toda na cabeça servia para ser um anti-mordidas, pois os carnívoros teriam dificuldades de aplicar um bom encaixe de mordida na cabeça do animal. O Anquilosauros é mais um dos dinossauros icônicos nas mídias, e ele também foi um dos animais que convivia com o Rex na formação Hell Creek. O Anquilosauros era o tipo de animal que o Tiranossauros tinha que pensar 10 vezes ou mais antes de atacar, ou na grande maioria das vezes, simplesmente o Rex ignoraria o Anquilosauros como opção de caça. Apenas emboscadas seriam menos perigosas. Mas se fosse para acontecer uma luta cara a cara entre esses dois animais, a maior chance de vitória estaria para o Anquilosauros, pois o animal não poderia ser virado de barriga para cima, como vocês já devem ter escutado, já que ele era muito pesado e rebaixado, ou seja, ele era muito rente ao chão, e reagiria rapidamente apesar de não parecer. No final, isso dificultaria as chances do Rex vencer, pois quase não dava para atracar ou ferir um animal como o Anquilosauro, já que ele estaria muito na defensiva, e sempre estava apontando sua clava óssea para o Rex. Mas se caso o Rex tentasse atacar, um golpe da sua clava seria o suficiente para condenar a vida do Tiranossauros. E em primeiríssimo lugar, Sauropodes. Sim, os Sauropodes. Logicamente, sou me referindo aos Sauropodes de grande porte, como o Alamosauros, um gigantesco dinossaurópode que conviveu com o Tiranossauro Rex em Hell Creek. O Alamosauros e animais semelhantes a ele eram criaturas calmas e possivelmente pacíficas. Porém, na hora de se defender, usariam tudo contra os seus predadores, como suas caudas chicotes, patas com forças colossais e logicamente seus pesos de titã. Se um Tiranossauro ousasse atacar um indivíduo adulto de Alamosauros, o resultado seria a morte instantânea, ou pelas patas esmagadoras, chutes ou simplesmente pela cauda capaz de cortar o próprio vento. Esse foi o nosso top 5 animais herbívoros que poderiam derrotar facilmente o Tiranossauro. E logicamente, outros tipos de Sauropodes, Ceratopsidios, Anquilosaurídeos e até alguns mamíferos poderiam derrotar o Rex, né? Mas, enfim, esse foi o primeiro vídeo do canal. Eu espero de coração mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal. Valeu, Iki. Falou!